Desculpa aí, eu falo a Toro Nath, mas tá tudo isso aqui. Ah, eu acho que vai agitar, legal, você pode falar. Oi Nath, tudo bom? É, fico pensando com ela nessa. Você bate o... Sim, pra... O negócio? Alinhar? É. Às vezes não, né Nath? Doutora Draghi! Olá pessoal, hoje a gente tá fazendo aqui uma parceria, que eu acho melhor do que a colagem. E hoje vamos falar sobre veganismo. Eu não sou vegano, queria ser vegano, estou out of drag porque já daqui a pouco eu vou viajar pra minha cidade novamente, eu estou em São Paulo. E eu conheci o Vegano Vitor, tem um canal chamado Vegano Vitor. Bem fácil, bem fácil. E aí eu falei assim, vamos bater um papo pras pessoas entenderem um pouco da pauta do veganismo. Porque, por exemplo, eu acompanho os veganos, eu entendo da pauta dos veganos, porém eu vejo as pessoas... E sobretudo o debate de internet, tudo é muito superficial, né? Muito superficial e muito emocionado, muito apaixonado. Isso. E eu vejo as pessoas falando que veganos são pessoas que às vezes podem ser pessoas racistas, pessoas que não estão nem aí para os seres humanos. E aí fica, cuida tanto dos animais que esqueceram da humanidade. E bem, todos os veganos que eu conheço não são assim. Que bom, que bom, acho que... Eu só conheço veganos legais. Porque todos os veganos que eu conheço, gente, são veganos que ligam o veganismo com a pauta política. São veganos de esquerda, não são veganos liberais, inclusive. E aí eu trouxe o Victor para conversar com vocês, porque a gente precisa alinhar esse discurso para as pessoas entenderem que não é uma coisa solta, né? Não, total. E uma coisa que eu acho que tem que... Primeiro, você começou a assistir esse vídeo, ouviu falar, você viu no título que é veganismo? Não, não vai embora. Continua assistindo. Calma, calma. Essa pauta, ela é muito importante. Ela não é só importante para os animais, né? Não é só importante para as pessoas que estão envolvidas no movimento vegano. Ela é muito importante para qualquer pessoa que tem alguma preocupação com o futuro político do país. Se a gente está falando do Brasil, que é um país com essa importância no meio ambiente, se a gente está falando de florestas amazônicas, se a gente está falando de queimada na Amazônia, de desmatamento, né? A gente tem que ver... Eu acho que a gente da esquerda, né? Todas as pessoas da esquerda têm que ver o veganismo como um aliado, como uma pauta aliada. Da mesma forma que eu defendo que os veganos e o movimento vegano, as veganas, tem que ver a esquerda, tem que ver o MST como um grupo aliado também, né? E eu acho que é importante fazer essa junção. Fazer assim, tipo, vamos ver aqui a quantidade enorme de coisas que a gente tem em comum, a quantidade enorme de lutas, né? Que a gente tem em comum, que a gente vê um futuro muito parecido lá na frente, né? A questão é que muitas vezes eu percebo que as pessoas se sentem julgadas quando chega algum vegano perto ou quando vê algum vegano falando. E eu sei disso porque eu me senti assim também. Então, é importante a gente perder, quebrar essa parede, assim, do julgamento, porque essa não é a intenção. A intenção nunca é eu falar assim, nossa, comendo esse pedaço de cadáver? Pois eu vou ser um assassino. Tipo, não é essa a intenção nunca. E nós carnistas fazemos isso, né? Por que você não tá comendo carne? E a gente fica sempre questionando as pessoas. Deixa as pessoas comerem o que elas quiserem, mas depois a gente tem que pensar por que que vocês estão comendo e por que que existe uma pauta, né? Então, assim, se fosse pra gente determinar e colocar sucintamente, o que que é o veganismo para as pessoas entenderem? Tá. O veganismo, ele é definido, né? Foi definido lá na Inglaterra como um estilo de vida que busca eliminar, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração animal das nossas vidas. Seja pra vestuário, entretenimento, testes, né? Só que eu não concordo um tanto com essa definição, porque eu acho que ela é uma definição limitada. O veganismo não é só um estilo de vida. Eu acho que estilo de vida é tipo você ser sofista, você ser roqueiro, você ser nerd, gamer, sabe? O veganismo, ele é um posicionamento político, é um posicionamento ético, é um posicionamento moral que a gente defende que a gente não deve tratar outras espécies como inferiores, como objetos, sabe? O que acontece hoje no capitalismo moderno é que a gente coisifica tudo. E os animais, eles entram nessa coisificação. E eles passam a valer uma quantidade ali monetária. E quando você coloca um preço no animal, ele vai ser tratado como uma mercadoria, invariavelmente. Então, é um grande problema que a gente tem hoje, né? Triliões de animais mortos todos os anos pela indústria só pra alimentação, né? São perto de 70 bilhões de animais terrestres e entre 1,5 e 3 trilhões de animais marinhos, porque eles não são contados em unidades, são contados em toneladas, que são mortos pra alimentação. E isso é insustentável do ponto de vista ambiental. Isso é insustentável do ponto de vista desses próprios animais, né? Que passam por... Se eles não passam a vida inteira de sofrimento, eles vão ter uma morte extremamente dolorida, né? Então, e o veganismo vai além de enxergar nesses animais, criaturas com interesses próprios, né? E ele vai também pras questões ambientais que eu mencionei anteriormente, né? Então, a gente viu agora nas queimadas da Amazônia, eles estão queimando a Amazônia É pra abrir pasto e pra abrir espaço pra plantio de soja e de milho, que vai virar ração. Não é o vegano comendo a soja ali no restaurante que tá desmatando a Amazônia, sabe? Outra coisa, eu já vi um debate na internet que as pessoas falam assim, olha, eu entendo essa pauta vegana, mas não vai dar pra gente alimentar todo mundo. E quando eu fui ver a proporção que nós, carnistas, precisamos, por exemplo, pra produzir um quilo de carne e, por exemplo, vocês produzirem, sei lá, um quilo de soja, enfim, alimentos vegetais o espaço que vocês vão ocupar é infinitamente menor do que o espaço que a gente vai ocupar pra comer carne, né? É, se a gente pensar na quantidade de recursos que você tem que ter pra alimentar um boi pra ele ir crescendo, pra ele beber a água, a água que ele vai beber, o espaço que ele vai ocupar, né? Depois, você vai ter que ter um transporte desse boi até um matador. Você vai ter que ter pessoas que vão trabalhar ali pra matar esses animais, cortar eles em pequenos pedaços que vão ser embalados e vão ser transportados de novo pra outros lugares ao redor do país, sabe? E isso é muito custoso. Se você come as plantas diretamente, você ocupa muito menos espaço, você usa muito menos recursos. Falando um pouquinho dos trabalhadores dessa indústria... Isso que eu ia falar, a saúde mental deve ir pro saco, né? Não só a saúde mental... Porque assim, a gente que é carnista, a gente pega a embalagem, pronto, sem culpa, infelizmente, e leva pra casa e aquilo ali é a carne. A gente não participa desse processo. Eu que sou do interior, assim, pra gente já é mais naturalizado porque a gente, desde pequeno, tá próximo da roça e tudo mais. Mas eu fico pensando nesse povo de São Paulo, esses meninos de apartamento, a carne é a embalagem, não é a vaquinha que tá lá, que, por exemplo, minha avó dá um nome pra vaquinha e depois mata a vaquinha, sabe? É verdade. E não só a questão da saúde mental, que é um negócio gravíssimo, né? Tem um documentário que chama Carne e Osso, aqui no YouTube, que dá pra assistir. Ou se você não tá, que tá no podcast também. Tá no YouTube e no podcast, porque a doutora Greg é os dois. Então, se você tá ouvindo, você pode procurar também o documentário Carne e Osso, que fala sobre a questão da exaustão mental e física dos trabalhadores dessa indústria. indústria, mas essa também é a indústria recordista de trabalho escravo no Brasil. Então, se você pensa assim, não, eu sou uma pessoa que me importo com direitos humanos. Eu não vou comprar numa marca, né, uma roupa de uma marca que eu sei que tem trabalho escravo. Consumo consciente. Exatamente. Não existe consumo consciente no trabalho. É, não existe. E se você não vai comprar de uma marca que tem trabalho escravo, por que você vai comprar carne que você sabe que é recordista de trabalho escravo? Tem muito mais trabalhador escravo na indústria da carne no Brasil do que na indústria do têxtil, sabe? Então, são coisas que a gente tem que analisar. E sem esse negócio, você que tá ouvindo e me vendo agora, sem esse negócio de achar que eu tô te julgando, que eu tô falando mal de você, isso é uma questão estrutural. Ele tá comigo, e é um fofo. Mas isso é uma questão estrutural, uma questão de, tipo, o problema nunca é do indivíduo. Eu nunca vou mudar nada se eu te atacar e falar que você tá errado. Exatamente. E assim, a gente tem uma estrutura, que é a estrutura capitalista. E, inclusive, eu acho legal que como o veganismo, ele se conecta com o ecossocialismo, e nós temos aí Sabrina Fernandes, a propagadora, né, propagandista do ecossocialismo, e tem uma frase, né, o ecossocialismo ou barbárie. Que, basicamente, faz sentido. E, assim, eu entendo toda a pauta política e eu fico, assim, com culpa. Eu acho que isso me dá muitas reflexões. Você tem que parar de pensar na vida depois sobre isso. Mas o veganismo, então, ele tá conectado com tudo. A gente, você falou de Amazônia, você falou de trabalho, de trabalhadores, trabalho análogo ao escravo. Nós falamos de... Ah, você não falou de MST também. MST, justamente. Então, tem uma pessoa maravilhosa, Sandra Guimarães, tem um blog que chama Papa Capim. Se você está ouvindo, você já ouviu ela aqui no programa sobre pinkwash. E se você está assistindo, vá lá no feed do HQ da Vida. Pronto. Ela defende muito essa junção desses dois movimentos. Movimento MST, movimento, né, contra a concentração fundiária, contra a bancada ruralista, né. E, como a gente falou das questões ambientais, o veganismo tá super alinhado com isso, sabe. Se você quer um país onde a gente não tenha grandes fazendas e que a gente vai ser sempre um país de exportação de commodities, que a gente vai ser sempre a grande fazenda do mundo, né, a gente tem que começar a pensar novas maneiras de se alimentar, que envolvem agrofloresta, que envolvem permacultura, que envolvem um cuidado com a terra, que é um cuidado que o MST tem, não é à toa que eles são o maior exportador de arroz orgânico do mundo, né. O maior produtor de arroz orgânico do mundo. A gente tem que encontrar maneiras de unir essas pautas. E a gente tem que começar a enxergar o churrasco como desmatamento, sabe. A gente tem que começar a enxergar o churrasco como violência. Não uma violência só com o animal, isso eu acho que pra mim é muito importante, claro. Mas vai muito além, é a violência com o trabalhador que tá nessa indústria, é a violência com a terra, né. É a violência política, que hoje a bancada ruralista tem o poder que tem. Porque as pessoas consomem carne, porque as pessoas estão comprando, porque isso é extremamente lucrativo, né. E a gente tem que começar a ver. Então, uma das coisas que eu acho que é muito, muito importante nesse sentido, é buscar comprar de produtores locais orgânicos. Eu sei que isso não é realidade pra todas as pessoas, mas quem pode, deve fazer isso. No interior é mais fácil, inclusive. No interior a vida é um pouco mais leve do que em São Paulo. Olha só, então, inclusive isso eu acho que vai de encontro ao combate do veganismo liberal, veganismo classista. Porque, sim, essas pessoas existem, mas essas pessoas, elas não são o supra-sumo do que é, de fato, a pauta do veganismo. É, existe uma disputa dentro do movimento, inclusive, sobre o que realmente é, o que significa o veganismo, o que significa ser vegano, né. Então, existem pessoas dentro do movimento que falam, não, veganismo é só pelos animais. E eu sempre tento lembrar essas pessoas que seres humanos somos animais. Nós somos animais também, mas a gente é só uma espécie, no meio de milhares e milhares de outras espécies. Então, acho que a gente tem que começar a enxergar outras espécies como merecedoras de respeito, como merecedoras de direitos básicos, direito à liberdade, direito de estar próximo das pessoas, dos seres que elas têm interesse em estar, né. E a gente também tem que enxergar a nossa própria espécie como merecedora de respeito e direitos também. E isso tá muito junto, essas pautas estão muito, muito conectadas. E eu percebo que é comum que as pessoas venham até mim, brigar comigo, quando eu faço algum tweet, xaropando, algum tweet, né, falando sobre a questão da libertação animal e tal. E as pessoas vêm brigar comigo e eu começo a questionar essas pessoas sobre o quão importante elas acreditam que é a gente lutar pela soberania alimentar. E o quão importante elas acham que é a gente lutar contra a concentração fundiária. E aí a gente vai chegando no acordo e elas vão perceber, cara, esse cara não é meu inimigo, esse cara não é um cara que tá promovendo apenas produtos veganos extremamente caros, processados. Esse é um cara que, pô, tem a ver comigo e que tá falando coisas que fazem sentido pra mim. É essa conexão que eu quero criar, sabe? Eu acho que é bacana. Inclusive, existe veganismo de mercado e eu acho que também tá dentro da pauta que a gente tá discutindo aqui, que é um combate a esse veganismo de mercado. Veganismo liberal, veganismo classista, enfim. E aí, gente, quando você fala do MST e o trabalho da Sandra, é como que isso é maravilhoso. Porque um dos discursos das pessoas falam assim, olha, quem é vegano é geralmente pessoas de classe média e que fica aí falando, ditando como a gente deve trabalhar os nossos alimentos. Eu não tenho dinheiro sem tempo em mão. A gente entende algumas pessoas, algumas questões estruturais. Por exemplo, uma mãe que tem um trabalho de reprodução social, sozinha, e aí existe uma forma dela alimentar rápido. Essa pessoa não é o foco da nossa crítica. Inclusive, essa pessoa é uma pessoa que tá em prol da luta, né? Ela tá lá sozinha, sendo mãe solo, tendo um trabalho de reprodução social. Ou seja, não são essas pessoas que a gente talvez tá querendo atingir, mas pode, através do tipo de trabalho que a Sandra faz, aí eu acho que o foco fica bacana. Total, é. As pessoas sempre falam, ah, vai falar isso aí de veganismo? Pra mãe que tem cinco filhos e mora no interior e tem que criar as galinhas e não sei o quê? Eu tipo, não, não vou falar isso pra ela. Não é ela que tá financiando essa indústria gigantesca, sabe? Eu tô falando pras pessoas que têm acesso, as pessoas que têm condições de ir em mercados, em feiras, né? E estão escolhendo fazer exatamente o contrário pelo paladar, basicamente, né? E aí, uma outra questão que é importante também, seria pretencioso da minha parte eu dizer pras pessoas que moram em periferia, que são marginalizadas, o que é certo e o que é errado nesse sentido. E é por isso que é importante o trabalho de pessoas que já estão fazendo isso, pessoas periféricas que estão fazendo isso na periferia. Sim, favela orgânica, um trabalho maravilhoso, tá aí com, tava quase, não sei se bateu a meta, porque era tudo ou nada, tava nos últimos dias. Enfim, eu acho que existe uma militância de esquerda que tá fazendo trabalho, que a gente sempre insiste, trabalho de base, e está lá, e isso é maravilhoso. Existem essas iniciativas e existem lugares que ainda não chegou. E onde a esquerda não chegou, a gente sabe quem tá chegando, né? Sim, total, total. Então, eu até, depois, se você quiser, eu vou te passar vários perfis, tem Vegano Periféric, tem Veganismo da Quebrada, tem Logo Eu, Vegana Pobre, e tem uma série de perfis que estão, né, desmistificando essa questão do veganismo elitista. Então, vou mandar tudo certinho pra galera que quiser seguir. Vou colocar embaixo pra vocês, gente. Muito importante. Victor, foi um prazer bater um papo com você. Igualmente. Desde a primeira vez que eu conheci o seu canal, adorei as ideias. Eu acho que, de uma forma leve, a gente começa a cutucar. Eu acredito que você deve ter recebido vários feedbacks de pessoas que começaram a pensar sobre veganismo a partir do seu trabalho, né? Sim, sim. Enfim, sinto-me cutucado e eu acho isso maravilhoso, gente. É importante, ser incômodo não tem evolução. Se a gente passar a vida inteira sem se incomodar com nada, a gente vai ser sempre a mesma pessoa ali, não vai mudar nada, não vai evoluir. Então, é importante a gente sentir um incômodo pra, né, quebrar esses preconceitos. Então, eu falo por mim, eu passei por tudo isso. Eu não nasci vegano e faz o quê? Três anos e pouco que eu sou vegano. Não é perto da minha vida de 30 anos, é quase nada. É você ter mais tempo pra frente do que pra trás, né? Sim. Enfim, gente, é isso. Vai lá no canal do Vitor e você que tá ouvindo, porque também só é um podcast, aí você também pode acessar a Hora do Abacate. Hora do Abacate, podcast que eu gravo com a minha companheira, Bárbara Miranda. Esse outro lado. E o canal VeganoVitor, no Twitter VeganoVitor, no Instagram VeganoVitor. E pra quem quiser também ainda ouvir uma questão interseccional de feminismo e veganismo, outras mamas podcast. É incrível. Enfim, gente, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.